Música Dar feliz Doce Lar Quão Bom A estar Só o amor Reinará Junto a Jesus No lar Na Cidade De Deus Noite não A Feira Esplandecerá De Jesus Luz Graça E amor Tanto Dor Nem Clamor Não A Não A Lar Lar Feliz Doce Lar Lá 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 Ê Lá E Lá 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 Junto a Jesus, no lar.